Bom dia, hoje a Eressol está fazendo uma visita técnica em nossa cliente Aracim, presidente Dutra vamos montar uma usina fotovoltaica para bater a conta de energia que está vindo alta aqui são os painéis a estrutura em solo a obra civil ela tem uma grande plantação de pinha aqui no município de presidente Dutra que é um reservatório dela esse reservatório é abastecido com bombas submersas várias bombas aqui tem a plantação de pinha vamos ver se eu consigo mostrar ela não tem nem fim, a gente não consegue nem mostrar o final isso aí é só energia solar aqui presidente Dutra vai a gente não tem a plantação de pinha a gente não tem a plantação de pinha